O primeiro tempo foi morno, Canhete cruzou e Prato cabeceou para a boa defesa do goleiro Marcelo Grói. É bom esse argentino do Universidade Católica. De novo o lance do Prato, fez os dois gols da vitória, por 2 a 1 no Olímpico, só que essa passou por cima. A torcida ainda tentava incentivar o Grêmio, que precisava da vitória, só deu esse chute ao gol com o Douglas, ainda no primeiro tempo. Pegou meio desequilibrado e mesmo assim levou muito perigo o Douglas. Olha aí como a bola vem cruzada da direita, tem um desvio de cabeça o Douglas, que chuta com a esquerda, teve que emendar aí de direita. E aí você está vendo o gol do Universidade Católica. 41 minutos, mirou o Cevich, recebeu o cruzamento e cumprimentou.